e começando o vídeo é isso aí rapaziada projetinho que fala daquele jeito o artista ali ó aí hoje é folga só já só descanse chama rapaziada perdi o início do vídeo salve salve se inscreve no canal se não tá chegando aqui seja muito bem-vindo vamos gravar de novo quem sabe faz ao vivo mas faz ao vivo mesmo em marcha daquele jeito família o seguinte estamos lançando um projetão 2025 aqui mano esse é o 25 tá pega ó já tem alguns adesivinho ali certo moto não tá pronta tá aqui ó acho que ó o rolou aí sim é isso aí rapaziada vamos mandar mandando aí vocês vão tá vendo aí o processo de pintura aquele cidadão ali fez projeto top vai tá na descrição link aí aqui certo e vamos mandar adesivagem que vocês já estão vendo aqui ó adesivo do tanque adesivo da asa adesivo da rabeta e vamos que vamos em rapaziada satisfação acompanha os processos aí e já já nós vamos montar a nova lateral é isso mesmo fizemos uma lateral nova ali e acompanha já deixa nos comentários aí qual asa que você vai achar mais da hora certo se vai ser a prata ou se vai ser a asa cinza eu na minha cabeça montei um projeto para ser asa cinza porém com a prata aqui ficou muito louca também mano cara você que já viu aí já tá meio na cabeça e que que você acha a prata ou cinza eu acho que a mais chave a cinza a cinza né mano vai ficar o ao contrário aqui é o ao contrário então é isso aí rapaziada eu vou montar aproveitar que essa já tá no lugar e depois eu vou deixar asa cinza e vocês deixam no comentário aí nós vamos brincando com os kits aqui agora dá para ir brincando aqui ó tem asa cinza tem asa prata lateral preta lateral prata que vocês vão tá vendo na capa do vídeo vai ter a lateral a traseira cinza traseira prata então vamos que vamos só marcha acompanha e o cidadão aqui o Thiago meu parceiro tá reformando a lateral traseira aqui que nós já deu aquela ralada quem acompanha os vídeos anteriores aí eu vou mostrar o resultado do tram para vocês em breve então acompanha e é macha se inscreve no canal os caras tudo tem canal aqui ó GLM x3 TH motocar tá lá na descrição e é macha família tamo junto acompanha o projeto aí rapaziada chegamos aqui na casa de tinta aqui certo se liga aí ó tá na lateral traseira prata aqui aonde ralou aí ó é a desse lado aqui tá lá assim zona no lugar e aí ó esse aqui os detalhes que aconteceu nela hein mas vamos dar aquele trato e macha nos projetinho hein macha acompanha parça tamo junto aí rapaziada eu vou falei para vocês aí no moto vlog que tava colocando indo buscar os adesivos ainda não ficou pronto vou buscar lá já já e tá vendo aqui a carenagem era preta né mano vamos aprontar nela aqui certo e já já vai ficar no naipe aí mano aí o artista aí dá um salve aí contato dele vai estar na descrição do vídeo aí ó pinturas em carenagem de moto reparos em carro e pintura de carro pode trazer também carro moto caminhão ônibus qualquer coisa que o maluco vai pintar vocês aí só macha certo eu vou mostrar para vocês aí no timelapse rapidinho como vai ficar mais ou menos e adesivagem é a cereja do bolo no final beleza aí rapaziada chegou na mesa de cirurgia aqui hein dá um salve aí cachorro aí eu tenho spoilerzinho ali hein e vamos gravar tudo aí já montado é outro naipe então a galera vai assistir até o final e aí e aí e nossa mano como vai ficar muito chato é a mesma cor levei a rabeta para poder acertar aqui é o quê já tá com certeza mano vai ficar muito chato nossa você já viu dessa cor assim você já viu mano eu sei ver eu invento umas ideia louca mano e dá certo aí rapaziada vai ficar o prata vai ficar contrário aqui olha aqui ó isso aqui ó isso aqui ó isso aqui ó onde é prata o frio e o resto vocês vão ver aí que eu vou fazer outras combinação aí ó você já dizinho tá pega eu falei que ia fazer vermelho falei olha mano vai ficar louco e rapaziada então é isso aí mano Aí rapaziada Olha o kit Kit é o contrário Onde era prata ficou preto Onde é preto ficou prata É o reverso Mostra o original lá Mano, ficou muito chave E o adesivo é igual O adesivo é igual Onde é prata ficou preto Onde é preto ficou prata E o que eu tô achando, mano, já tomei muito na cabeça De vender os bagulho original E depois tem que comprar de novo Tá tudo aí, tudo original E é isso aí, montar a moto O filme saiu da Honda amanhã, mas monta Tem mais kit que a Honda Tem mais kit que a Honda, chama aí Ficou da hora assim também, motofilme Com prata Dá pra você montar vários kits Traseira prata, quase a prata, lateral prata Deixa eu olhar aqui Mano, ficou da hora assim também Uma asa cinzenta vai acender, pai Então, mas agora Com asa cinzenta, né? Asa cinzenta, acho que vai ser Quase a cinzenta, rapaz Olha aí o bagulho, pai Aí vai ficar chave mesmo Mano, e vai faltar Segura mais na ponta aí da asa Na pontinha aí, ó Aqui? É Isso aí, pai Olha aí Nossa, vai ficar maladeza, família Esse vai ser o resultado final Vamos ver Vamos montar agora Chama Comenta aí A prata ou a cinza aí? O que vocês acham, família? A prata, a cinza Eu... Mas a prata ficou legal também Combinou também, mano Combinou também Diferenciado Mano, é a mesma cor, né, velho? Aqui eu acho que... É que tem que vernizar, né? Pessoalmente Tá a mesma fita Falta o verniz É, então Mas a cor, o tom de cor De longe aqui na filmagem Eu acho que dá pra ver Falta o brilho do verniz Falta o brilho do verniz Aqui é porque eu sou ansioso E tá chovendo muito A cor é a mesma Mas é isso aí, mano A cor é a mesma Marcha, filho Bora Aí o cara lava a moto Tira a asa, pai Ah, pega Só a poeira, hein Passa o paninho Olha o paninho A manga da blusa É a startinha agora, né? Vixe, é louco mesmo Pátio, família Olha o gato aí, família Onde subiu, ó O gatão gostou da X-Train, hein? Chama Agora virou uma start, hein? Olha o gato Família, olha o gato aqui Da lavagem do Motofilme, ó Tem que tirar o kit todo E lavar a moto, pai Olha o gato Isso aí é doido, hein? Mano, é start, né? E aí, pai? Estarteira? Estarteira Estarteira cinzenta Start cinzenta, hein? Essa não tem, hein? Essa Honda não tem Essa Honda não tem Só o Motofilme que tem Olha os kits do homem Ave Maria, pai Tá faltando ainda Tem um que tá na funeca Ó É cheio dos kits, é, pai Ah, vamos ver Cadê? Tem um, tá faltando a asa Tá faltando a traseira prata A asa tá ali A outra cinza Traseira prata fica na funeca Isso aí é ruim mesmo, família Aí, ó Já dá pra abrir uma loja de motopressa Conceição da área aí, ó Motofilme espessa Motofilme, motopikes Macha, família É chave nela, filho Receba Agora tá Eita Chamou, hein? É os perigosos E a placa? Mostra a placa aí Anota Anota É isso aí, rapaziada Vamos que vamos Terminamos o projetinho 2025 Aqui, moleque Terminamos o dia de eleição Vamos dar aquela roletada Agora já estamos no modelo Sem retrô Mano, olha essa asa cinza, cara Essa asa cinza é a mais pura Mais pura Domingo verde Essa daqui, pai Não dá uma roletada Eu já lembro Tá só o cano de XR E macho Sozinho saiu Graças a Deus Vamos terminar esse vídeo Vou parar ali em cima Fazer aquelas imagens Pra vocês, certo? E já acompanha os próximos vídeos Que vai ter aquele motovlogzão Pesado pra vocês, beleza? Só macho, rapaziada Olha só, mano Com a bandeira aí É dia de eleição O chão A placa tá tampada também, pai Aquele ganchãozinho Depois eu vou mostrar pra vocês, hein? Vou mostrar pra vocês Já, já, pai Salve Uma paixada moleca, rapaziada Mano, ficou muito chave, mano Ficou muito chave Que da hora, velho Olha o GL Sem nada Vamos ver, hein? Faz tempo, hein? Já, meu filho Tô feliz, tô feliz É o que importa Rapaziada Uma vez tem vindo lá Do outro trevo, lá de baixo Tinha? Tinha Será que veio na bota? Acho que não Ah, então tá suave É isso aí, rapaziada Vamos passar pra câmera do celular aqui Pra mostrar O 2025, hein? Acompanha Aí, rapaziada Tá pronta Olha o barulho do GLM Só o cano Ave Maria É isso aí, família Tá pronta Titãzinha No modelo novo Olha só Fizemos a troca dos adesivos ali, ó Invertemos as cores aí, ó Onde era preto Ficou prata Onde era prata Ficou preto E, velho Essa ideia maluca aí, ó Eu curti demais, mano Olha só Olha só Falar pra vocês Essa carenagem ainda não tá pronta A gente vai mandar o invernizamento aí Nos adesivos E na própria carenagem aí, certo? Tem uns bagunzinhos pra fazer, mano Mas já tá pelo, velho Já tá pelo Foi colocada aqui a asa cinza de novo Na cor do tanque Asa cinza Adesivo do tanque Esse adesivo não tem Pra quem me perguntar Esse adesivo aqui é da Titã 2016-17 Eu achei que combina também Porque o tanque da 2022 Ele é meio vazio E ele dá uma completada ali, mano Com o outro, né, mano? Certo? Tem feita da asa aqui, ó Esse aqui ficou um pouquinho apagadinho ali Mas tá ali Completando ali o desenho, certo? O CGzinho daqui Eu não curto Porque eu acho que repete Já tem um aqui Então tá ali só o complementinho do adesivo Pra não ficar vazio Foi feita as faixas Da carenagem traseira aqui também Certo? A gravatinha do paralama Eu vou voltar lá essa semana Vou colocar o descombinado aqui, ó Todo mundo me perguntava Vou colocar o descombinado aqui de volta E deixa a sua opinião nos comentários, rapaziada Eu planejei na minha mente Essa... Esse esquema de cor aqui, mano Eu curti demais Eu achei que deu aquela acendida Ficou mais da hora Do que quando eu tinha montado ela Original, toda cinza Esse prata da lateral Já dá uma acendida de novo Vou mostrar pra vocês do outro lado ali Se der pra perceber no vídeo aí Que tá uma lavagem de gata Porque tava chovendo pra caramba aqui, mano O tempo tá dando uma abridinha agora Graças a Deus aí Pra nós terminar o vídeo E mandar um motoglogzão pra vocês Tá vendo aqui, ó Detalhe no tanque também Tá aqui, ó Lateral prata Rabeta Na modelo, certo? Já deu uma combinada Com os croma aqui também E é isso aí, rapaziada Azinha na cor, mano Ficou muito top, velho Olha só Olhando de cima aqui, ó Pra quem não tinha visto Essa azinha na cor ainda Tá aí, ó Merchanzinho hoje, papai Chama Dia de eleição O LGLM tá naquele modelo Tá mandando uns grauzinhos ali E é isso aí, filho Acompanha É nóis aí, ó Vamos fazer umas imagens Mais detalhadas aqui Pra vocês verem de perto O detalhe Só não ver A sujeira aiada Que tá aqui E é, macho, rapaziada Deixa a sua opinião Nos comentários Se você curtiu Se você não curtiu Olha só Mano, eu curti demais, velho Eu achei que ficou muito louco Pensei A dormir Acordei Pensei nisso E olha Eu acho que deu certo Agora eu quero ouvir A opinião de vocês Tamo junto, rapaziada Se inscreve no canal É nóis E acompanha as imagens Detalhadas aí Olha Que chave, mano Você é louco Se inscreve no canal Se inscreve no canal